E aí Esperamos né Esse peito acaba com o cabelo Falta, eu sou uma vida boa Semente Folgada hein Mesquinha da festa Poderia ter quebrado o dente, se engasgado, morrido Engasgado Percebe a severidade de sua falta Não percebo, princesa Por favor, me perdoe Ah, tudo bem Como hoje é um dia especial Eu terei piedade Você está dispensada, deixe o palácio imediatamente O que vocês estão olhando? Os meus pés precisam ser lixados E não deixem de lixar entre os dedos O meu primeiro dia como senhora do fogo Não vai ser estragado a própria higiene nos pés Tomara que o pé dela tenha micose Dá água aí Essa miséria aí, me engasguei Não sabe comer direito Essa porra de pipoca Juei, não gosto mais não de pipoca Eu gosto só da pipoca de cinema, mas... Eu nem vou mais no cinema Vai lá comprar só a pipoca Qual cara eu vou fazer isso? Eu vou lá também Onde está aeronave mais próximo? Está bem Vamos! Hummm Oh! Tá a peste, mané. Nossa. Otário. Ó o fogo agora azul pra ela. Feliz mesmo, nós também. Nossa. Com atrasos e deslealdade, Thailisa mais a trairia. Tenho certeza de que foi o mesmo que disseram a Long Bang antes de se virarem contra ele e trabalharem pra mim. Estão todos dispensados. Mas... Adeus. Eita. Ela viu que as amigas traiu. Tá a porra. Que zica, mano. Caraca, ela fez armadura. Com a porta. De ferro. Que absurdo, mano. Goat. Melhor. Esquece. É a melhor, vai ser. Não tem como. Caraca. Que era aeronave gigante. Eu tava falando com a Suki. Isso faz muito mais sentido. Vamos como os outros da tripulação. Vamos para mais perto da alma. Eu tive uma ideia. Atenção, tripulação. Aqui o capitão falando. Aprenda e se todos do compartimento de bombas imediatamente. Para comer bolo quente e creme doce. Oxi. Era pegadinha, caralho. Oi. Eu sou o Cunha. Trabalho nas comunicações. Oi. Eu trabalho lá embaixo. Na casa do Marcos. Deve ser por isso que não nos conhecemos. A aeronave é grande, né? É, né? E você sabe de quem é o aniversário? Eu não acredito que o capitão lembrou do meu aniversário. O aniversário, ele realmente liga para nós, não é? Ô, coitados. Agora deu dó. Não sei por quê. Feliz aniversário, hein? É, também gostei deles, velho. Os caras não tem nada a ver. Só está sendo manipulado pelo tirano. Uhum. A tirania dele. Do Senhor do Fogo. Ela está parecendo a carroceira. Você já está ficando é doida, mulher. Está enlouquecendo. Está enlouquecendo. Então, por que foi dispensada? Uhum. Uhum. Ela enlouquece e quer levar todo mundo junto com ela também. Olha os velhos bravos. Chegou para a liberdade. Só uma vez a cada cem anos, o mirador de fogo pode experimentar um poder desses. Eita. Uma vez a cada cem anos. Uhum. Poxa. Vai. Eita, o tio Iron agora vai... Solar. Eita, caralho. O bicho já é forte, normal. Imagina com um poder desse... Do meteoro. Desviou. Boa, moleque. Nossa. Nossa. O velho é insano. Inunda. Sola. Caraca. Caraca. E a trilha? Uhum. Esse time de cinco velho é imparável, tá? Olha como ela faz o penteado. Ah, não é ela. Esqueci. Cabelo, tá na hora de enfrentar o seu destino. Uhum. Que pena. Sempre teve um cabelo grande. Por que está fazendo aqui? E? Eu não perdi a perdoação da minha própria filha. Não finja estar orgulhosa. Eu achei o que realmente pensa de mim. Você me achou louco. É de verdade? É. Não. Tá louca, eu acho. É mentira. Ela não tá vendo. Tá enlouquecendo, filho. A gente podre tem que enlouquecer mesmo. Não vamos alcançá-los a tempo. Ah, porra. Final Flash. Tá misera. Ele vai queimar todas as florestas, mano. Ele vai queimar o mundo. Olha o Avatar esperando por ele. Agora é o X1 verdadeiro. Que o bagulho vai pegar fogo, de verdade. O negócio vai endoidar, hein? Ah, moleque. Boa. Perdeu o equilíbrio. E aí? Vem pra cima, filhão. X1. Hesitou, mano. Ai, que ódio. Que hesitou o quê, pô? O Avatar. Não. Ele derrubou o... Coisa aí, ó. Oxe, filho. Não esperaria, não. Já ia atacando o balão mesmo, assim. Eita. O que aconteceu? É o Aang. Ele voltou. Agora vem um X1 mais esperado de todos. A luta mais aguardada. Ah, sério. O homem tá no shape. O homem tá no shape. E tem todo o poder do mundo. Tá potente? O homem tá numa potência absurda agora. Não. O cara fala que tem todo o poder do mundo pra um Avatar. Que tem todos os elementos. Confia. Ah, moleque. Ele só torcendo. Não tem como, véi. É, mano. Se os caras fossem tentar ajudar, ia só atrapalhar, véi. Literalmente. Nossa, véi. Ah, poxa. Ela tá vendo? Oxe. Qual foi da fita? Ou ela sentiu calor? Sei lá. Sentiu calor. É, eu amo. É, eu amo. Uou, destruiu tudo Boa, heróis Quase deu merda Não, Suki Caraca, mano, é Oh, protegendo a Sof, véi Mano, o Soca é muito foda, cara Toda descabelada Toda horrível Eita, agora o X1 X1 Agni cai Ela vai roubar, mano Tá doida Oxi Tá parecendo uma psicopata Nossa Caralho Mano, o fogo dela é azul É mais forte Foda-se pra quem tá louca O do Zuko é original Ó, ó, ó A trocação Jogar uma aguinha Pra apagar esse fogo Nossa, que zica Pô, esse senhor do fogo é roubado Não Porra Ô, o Weng Com os quatro elementos Não tá dando conta do bicho, cara É, mano Tá louco Show Aprendeu com a Toff Cara forte de mais nada É, o Weng tá se segurando Isso sim Não, mas o cara é muito forte sim É, mas o Weng também é Ô Vai devolver Vai 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 Não hesita Ah, porra, Weng Vai tomar no cu, porra Isso vai causar o seu fim, Weng Não Porra, Weng Caramba, mano Puto Domina a água O bagulho aí tá pegando fogo, hein Literalmente Nossa, mano Ó, o Zuko tá incendiando tudo, fi Cansou? Ah Você não tem um fogo original Hehe Se fode aí, caramba O investimento na animação de CP Foi absurdo, hein Tá louco O estúdio gastou até o que ele não tinha Pra animar a CP aí Isso é doido Oia Oia Caraca Emocionada Ele vai redirecionar Eita Ih, carai Nossa, olha isso Não Covarde Covarde Filha da puta Eu sabia que ele ia roubar E ele vai se enfiar na frente Mano O Zuko mandou ela sair dali, véi Ô, mas que cacete Mano Parece um monstro Eu não sei Tô E aí Você está fraco Como o resto do seu povo Eles não mereciam estar nesse mundo No meu mundo Prepare-se para juntar-se a eles Prepare-se para morrer O que é, assar o Engv...